Bom, o Nazar apresenta o espetáculo Raizeiros aqui no Marim Eventos e eu tô ao lado do Adasil e da Vitória que comandam esse buffet aqui que eu já tive outras vezes, né Vitória, que tá uma delícia, uma localização fantástica, tem estacionamento, tá bacana por aqui, né? Quer dizer, bom, eu digo que tá bacana, né Vitória? Obrigada, Malu, é um prazer recebê-las aqui e nós faz quase dois anos que nós abrimos o nosso salão de eventos, né? Cabe festas com até 400 convidados ou se for uma convenção até 600 convidados e nós estamos aí à disposição, quem tiver que fazer festa conosco. Adasil, é só o salão ou vocês têm também o serviço de buffet? Não, nós não temos serviço de buffet, aí o nosso cliente fica à vontade, pode trazer o buffet, a gente indica os bons, quando as pessoas, um ou dois, pra pessoa fazer uma avaliação e o salão oferece as cadeiras, mesa, algumas mesas, temos ar-condicionado, os luzes, fica bonitinho o salão e formando um conjunto tudo pra fazer uma grande festa, um grande evento. Localização fantástica, é facílimo de chegar e com estacionamento que é... É, nós temos um estacionamento interno e a avenida é fácil acesso, é dentro de Rio Preto, né? Então não precisa pegar rodovia, nada. Então obrigada, Adasil Vitória. Obrigada a você, Malu. Obrigada a você, Malu. Vem sempre. Pela oportunidade de estar conosco aqui. Prazer. Sempre seja bem-vindo ao nosso evento. Um espetáculo que já completou cinco anos e que fez muito sucesso aqui em Rio Preto e em toda a região. E quem viu uma vez, quis ver uma segunda, viu uma terceira, porque dá pra ver mil vezes, né? E Nazar volta hoje a Rio Preto apresentando Raizeiros, porque a gente não se cansa de escutar. Por que a gente não se cansa, Nazar? Eu acredito, Malu. Primeiro, um prazer ter você aqui nesse show maravilhoso. Feliz de receber vocês, Luiz. Uma honra ter vocês aqui. Eu acho que... Eu tenho um caso interessante pra contar. 42 shows, uma pessoa já assistiu do Raizeiros. Aí eu fiz essa pergunta. Ele falou assim, é a nossa história. Eu me emociono no show. Chega lá, você às vezes muda o repertório. E eu estou sempre me identificando em algum momento do show com a minha história. Acho que o Brasil, Malu, ele esquece muito rápido dos nossos heróis, dos nossos grandes compositores, dos nossos atores, das nossas grandes músicas, dos nossos bons feitos. E ficamos batendo, às vezes, sempre numa tecla dos maus feitos, né? Então eu vejo que me sinto responsável de trazer esse show. Já tem cinco anos, está firme na estrada. No ano passado fizemos quatro estados. Raizeiros é um espetáculo que conta a história da música raiz. Conta e canta a história da música raiz. Lógico, falando do nosso bandeirante Cornélio Pires, que é um tietense, que iniciou a música raiz. Que começou a defender o homem do campo. Foi pro campo e trouxe essa particularidade. Bancou do próprio bolso o primeiro disco. E em 1929 gravou a primeira canção. Jorginho do Sertão. Meu desejo, trazer isso pro palco. Contar pros nossos brasileiros que isso começou em 1929. Quem foi Cornélio Pires. E ir navegando na história da nossa canção. É, mais ou menos. A gente vai até os anos 80, os anos 90. Tudo isso com a roupa correta, o momento correto. Tudo contando de verdade, né? A minha esposa é digníssimo, fazendo o nosso figurino, né? Meio estilista de coração. Com muita pesquisa. Cuidando, muita. Então o nosso espetáculo tem essa peculiaridade. Roupas do século passado, os anos 30, anos 40. A gente mescla um pouco isso. Hoje eu tenho que fazer mais a linha da máfia, né? Bom, Nazário, mas hoje você apresenta raizeiros, mas a gente sabe que você tem vários outros projetos. Inclusive um projeto que você canta sozinho também, né? Com músicos sozinho. Projetos culturais, projetos bacanas. Conta um pouquinho dos seus projetos pra gente. O que vem por aí? Legal. Nós temos o Tempos de Lembrança, que eu lancei no final do ano. É um espetáculo que é a sequência do Raizeiros, que ele vai dos anos 80, aí sim, até o ano 2000, 2000. Com algumas canções próprias, né? Também do parceiro Alex Ayuso, com posições próprias. E releituras, como Amor Perfeito, Tudo Passará, Miserere, do Zuqueiro com Bavarotti. E tem uma notícia assim, de primeira mão. Sensacional. Conta, vai, conta. Estamos saindo agora com Rádio Outrora. Rádio Outrora. A história do rádio ao vivo, como era antigamente, nos anos 50. Lindo. Participação de César e Paulinho, Renato Teixeira, Sérgio Reis. Vamos viajar o Brasil todo com esse show, com esse espetáculo. Com certeza, e hoje, o que a gente pode esperar de você aí? Você vai fazer todo mundo chorar, já sei. Verdade. Eu tenho alguns momentos que hoje é o Raizeiro Especial, 5 anos. Tem convidado especial. É um maestro, não vou falar o nome agora. Amigos, vocês aqui juntos. E canções que nunca foram executadas no Raizeiros. Então vamos lá? Vamos curtir? Vamos juntos. Vamos juntos. O Raizeiro Especial, 5 anos. O Raizeiro Especial, 5 anos. E mesmo満 Spark, 5 anos. E aí